O período de rematrícula se encerrou e nas escolas da rede municipal a movimentação agora é dos pais para a realização da matrícula. A Secretaria de Educação estima que no município serão preenchidas aproximadamente 3 mil novas vagas em 2019. Nesta escola, a diretora distribui a lista da documentação necessária para a realização do procedimento. Se a gente não fizer isso logo de início, durante o ano fica mais difícil a gente conseguir esses documentos, como o cartão SUS, o número do NIS, que é um cadastro único que a criança tem que ter, porque no Bolsa Família o NIS é do responsável pela criança e nós solicitamos é o NIS da criança, que todo cadastrado tem o NIS. O período de matrícula será estendido até o dia 28. A Secretaria de Educação lembra que os pais devem realizar a matrícula na escola mais próxima da casa onde moram e que eles devem visitar a escola para conhecer melhor o local e os professores que irão conviver com os filhos durante o ano letivo. Peço aos pais que possam matricular seus filhos o mais próximo de sua casa. É claro que se não houver a vaga, ele deve procurar a escola mais próxima então. É bom que o pai conheça a escola, conheça a realidade, conheça as pessoas que trabalham na escola, porque isso pode ajudar muito, principalmente na aprendizagem da criança e na relação que vai ser criada entre o pai, o vínculo que ele vai ter com a escola é muito importante.